legal cinco meses de patifaria vim através do for mais acompanha o CS no simpou manda um salve ele não perde esse round Rio Grande salve o meu amigo Luan que trabalha comigo na tinha aqui no verde salve a tinha esse seu Osório que meu amigo ainda foi no frio cara vai torcer para o galão da marcha contra o Palmeiras né ele não tinha nem kit que round do Chris que round do Chris velho Nossa velho Falaram que eu não se cava o cinco então cara falavam que eu era incapaz de fazer esse caro simpou mal sabia quem falou